TINI TOWER Esta base para computadores portáteis foi criada para diminuir a tensão nas regiões do pescoço, ombros e costas. Ela tem um design minimalista e pode facilmente ser usada em qualquer lugar. A plataforma pode ser ajustada em 10 níveis diferentes, de acordo com a altura que cada um preferir. Ela pode ser montada e desmontada em apenas 5 segundos e cabe perfeitamente nas mochilas e nas pastas para notebooks. A base conta ainda com travas que servem para fixar o computador no lugar e evitar que ele caia. Ela está disponível em 4 cores e pode ser usada tanto em computadores com sistema Mac ou Windows. O preço desta plataforma é de 102 dólares. XOR Este meio de transporte pessoal parece um exoesqueleto saído de um filme de ficção. Ele conta com duas rodas autorreguláveis, com motores embutidos que são controlados através de uma alavanca. Os ajustes móveis nos painéis traseiros deixam a pessoa se movimentar livremente e as baterias são instaladas também de modo a não atrapalhar os movimentos do usuário. Este moderno meio de transporte foi projetado para percorrer curtas distâncias e é capaz de alcançar a velocidade máxima de 10 km por hora. No entanto, esta moderna invenção é apenas um conceito e o seu preço ainda é desconhecido. Hex Hog Esta cadeira de rodas é um verdadeiro veículo 4x4 para pessoas com deficiência física. Este meio de transporte de 6 rodas mede 1,2 metros e tem um peso relativamente pequeno, se considerarmos suas capacidades. Ele pesa 275 kg. Todas as suas 6 rodas são livres e isso possibilita que ele supere muitos obstáculos como lama, areia e encostas íngremes. Esta cadeira de rodas funciona com baterias que levam apenas 2 horas para carregar. Ela é capaz de alcançar velocidades de até 13,5 km por hora. O assento do motorista pode movimentar-se de modo a possibilitar que uma pessoa com deficiência física seja capaz de passar de uma cadeira de rodas comum ao veículo com facilidade. Ele pode ser completamente dirigido e manobrado através de um controle manual programável. Os preços desta máquina variam entre 32 mil e 45 mil dólares. Kado Este é o carregador mais fino do mundo. De acordo com seu fabricante, ele é mais fino do que qualquer smartphone existente atualmente e tem só 5 milímetros de grossura. Ele pode ser guardado facilmente em bolsas, mochilas e até nos bolsos das roupas, graças ao seu tamanho reduzido e ao seu cabo retrátil. Além disso, ele é compatível com qualquer tipo de dispositivo e de tomada. Ele vem acompanhado de um clipe capaz de prendê-lo ao telefone e deixar o sistema de carregamento super compacto e sem fios soltos. O dispositivo pesa 21 gramas e está disponível em duas cores. Este carregador pode ser adquirido por 40 dólares. Guita Este ajudante prático e compacto foi criado para carregar os pertences do seu dono e deixá-lo com as duas mãos livres. Este dispositivo inteligente e rápido é capaz de seguir você a qualquer lugar, mesmo se você virar em uma esquina ou se esconder atrás de uma árvore. A bateria é suficiente para 8 horas ininterruptas de funcionamento. Algo que possibilita ao dispositivo ir atrás do seu dono por todas as partes com velocidades de até 35 km por hora. Ele é muito fácil de usar e pode carregar objetos com peso de até 18 kg ou volume de 32 litros. Para garantir a segurança, o dispositivo conta com uma trava e uma câmera com um ângulo de visão de 360 graus. Spend Wallet Este dispositivo foi concebido para facilitar a vida dos viajantes e dos moradores das grandes metrópoles e resolve o problema da grande quantidade de cartões de crédito nos bolsos e carteiras. Este pequeno aparelho de bolso conta com um display LED e é capaz de substituir até 20 cartões bancários e realizar pagamentos sem contato através de um emulador magnético embutido. Além disso, o aparelho avisa ao seu smartphone em caso de perda e também conta com um sensor de reconhecimento de impressão digital. Este dispositivo custa 120 dólares. Ring Clock Este relógio incomum, feito de aço cirúrgico inoxidável, consiste em dois anéis de diâmetros diferentes que se movem um em relação ao outro. O anel interno é a base e o externo é o visor que mostra as horas. Ao girar o display em torno da base, o relógio é ativado, mostra o horário durante 60 segundos e em seguida se apaga. Isso economiza significativamente a energia e faz com que uma única carga de bateria de polímero de lítio dure por uma semana com 15 ativações diárias. O relógio pode ser carregado em uma estação de carregamento sem fio que acompanha o dispositivo. São necessárias duas horas para o carregamento completo. O corpo do relógio de 3 milímetros de largura é impermeável, resistente a choques e ao calor. Este moderno relógio pode ser comprado por 350 dólares. Solar Box Esta caixa de som portátil de conexão sem fio Bluetooth é ideal para viagens, pois funciona com baterias solares. Apenas 10 minutos no sol são suficientes para tocar 30 minutos de música. Uma bateria cheia permite ao aparelho funcionar por 30 horas ininterruptas. Através de um clipe especial, é possível fixar este alto-falante nas tiras das mochilas, em barracas, em galhos de árvore e em bicicletas. O dispositivo é resistente à areia e é completamente à prova d'água, por isso é possível levá-lo à piscina, à praia e até para o chuveiro. Os botões permitem configurar facilmente o aparelho para receber as chamadas do seu smartphone. A caixinha conta ainda com uma lanterna de LED. O custo para adquirir este aparelho é de 90 dólares. Plug phones Além de isolar os ruídos externos, estes fones de ouvido contam com uma unidade de comunicação sem fio, que possibilita escutar música via Bluetooth, a partir de um dispositivo móvel. Os tampões, que contam com um sistema de memória que guarda a forma dos ouvidos, estão ligados por um fio à unidade de controle, onde se encontram os botões de ajuste de volume, sincronização Bluetooth e de mudança de faixas musicais. O comprimento do acessório varia de acordo com o modelo e vai de 35,5 a 47 centímetros. Uma carga da bateria é suficiente para até 8 horas de uso. O dispositivo é totalmente resistente à água e está disponível em duas opções de cores. O modelo preto e amarelo foi projetado para proteger contra ruído externo e para escutar música. O modelo completamente preto conta também com um microfone embutido. Para comprar o gadget, você gastará 44 dólares e 50 centavos. Go Tally Este pequeno dispositivo foi concebido para o rastreamento e a troca de dados entre os membros de um grupo durante um passeio, por exemplo, sem a necessidade de um chip telefônico ou de acesso à internet. Em uma distância de até 5 quilômetros. Este dispositivo é para os amantes da natureza, os aventureiros e os esquiadores, mas também pode ser usado pelos pais ou donos de animais de estimação. Ele também pode emitir um sinal de alerta com apenas um único clique. Um conjunto com 5 aparelhos para ser usado em grupo custa 380 dólares. Uma unidade única tem o preço de 80 dólares. Eftemi E aí E aí E aí I got you.